Então, galera, surge aí pra gente o primeiro modelo atômico e os seus postulados, né? Listei aqui pra vocês alguns dos postulados desse Dalton. Mas como eu disse pra você, pra que surja um novo modelo atômico, alguns problemas têm que surgir no modelo anterior. E aí você me pergunta, professor, quais foram os problemas que surgiram nesse modelo de Dalton? Ele tá tão tchucu-tchucu, tão bonitinho. Repara aqui no seguinte, galera. Algumas coisas surgiram como problema. A primeira ideia de átomo composto foi uma ideia que foi, na verdade, foi constatado o erro a partir de Gaylosaki na sua ideia de lei ponderal, perfeito? Porém, a ideia de Dalton, até certo ponto, ela tá bem certa em determinados modelos, né? Mas aí, galera, eu quero que vocês prestem atenção aqui no seguinte. Qual foi o grande problema pra que tivesse surgido um novo modelo atômico? Lembra você que eu falei que o átomo era neutro e maciço? De fato, o átomo hoje é neutro. Só que se ele é neutro e maciço, quer dizer que não tem nada dentro do átomo. Ou seja, a natureza elétrica desse átomo não existe. Então, por exemplo, como é que a gente explica nos dias de hoje, por exemplo, que a gente pega uma régua, né, por exemplo, atrita essa régua, chega próximo de um papel picado e esse papel é atraído. Se a régua é feita de átomos, né, ela é uma matéria, e o papel também é feito de átomos, por que que eu consigo entender a natureza elétrica da matéria, né, na prática, e com um modelo onde o átomo é neutro e maciço, indivisível, como é que eu consigo sincronizar essas duas informações? Nos dias de hoje, de fato, o átomo é neutro. Porém, alguns detalhes, né, foram omitidos, ou talvez não foram descobertos, pela ideia de Dalton. Vamos apagar aqui um pouquinho pra gente tentar entender o próximo modelo atômico. Eis que surge um novo modelo atômico, eis que surge o modelo de Thomson. Já digo pra vocês que o modelo de Thomson, ele surge pra tentar explicar justamente o que eu tava comentando com vocês. Ele vem tentar explicar um pouco sobre a natureza elétrica da matéria. E aí ele usa um artifício que foi criado anteriormente, que foi o tubo de Krucke. E nesse experimento, ele tenta, né, nesse experimento, explicar um pouco sobre a natureza elétrica da matéria. Então, vamos lá, ao próximo modelo atômico, modelo de Thomson. Perfeito? JJ Thomson, ele vem propor pra gente o nosso segundo modelo atômico. Vamos lá tentar entender um pouco sobre o que ele quis explicar e como é que foi o experimento traçado por ele. Thomson, né, naturalmente, como eu comentei com você, ele usa o que a gente vai chamar de ampola Ampola de Krucke. Tá aí o nome da ampola de Krucke. Como é que essa ampola de Krucke, ela funcionava? Se liga aqui no seguinte. A gente, eu vou tentar aqui, ó, esboçar pra você o que que era essa tal de ampola de Krucke. Essa ampola de Krucke, ela era como se fosse uma lâmpada, perfeito? Uma ampola de vidro, perfeito? Onde a gente colocou aqui dois eletrodos. Esses dois eletrodos foram ligados numa bateria. De forma que, aqui a gente tivesse o polo negativo, chamado por ele de cátodo, na época cátodo, e aqui o polo positivo, chamado por ele de ânodo. Ou anodo. Qual foi o grande lance aqui? Ele foi lá e submeteu essa ampola ao vácuo. Ou seja, reduziu a pressão pra caramba aqui dentro. E jogou ali dentro alguns determinados gases. Começou, a princípio, com o hidrogênio. Quando ele jogou hidrogênio aqui dentro, e antes ele tinha submetido isso ao vácuo, qual era a conclusão que você tinha? A conclusão que você tinha era que aqui dentro só existiam átomos de hidrogênio. Mais nada. Tirou tudo e jogou hidrogênio. Só tem hidrogênio lá dentro. Show de bola. Quando ele ligou essa bateria, eis que surge o seguinte feixe luminoso. Surge aqui um feixe luminoso que saía do cátodo. Feixe esse chamado de raio catódico. Ah, você já deve ter escutado falar que a sua televisão antiga de tubo era na televisão de tubo de raios catódicos. São justamente esses tubos que têm como origem o cátodo. E aí o que acontece? Em relação a esse raio, ele começou a fazer alguns experimentos sobre esse raio. Primeiro experimento que ele fez foi o seguinte. Foi colocar um anteparo na frente desse raio daqui. Ou seja, ele foi lá e colocou um anteparo para tentar entender o que ia acontecer na parte de trás desse tubo. Quando ele olha para a parte de trás desse tubo, ele nota que a sombra que surgiu aqui foi uma sombra exatamente paralela ao objeto. Isso diz que esses raios que surgem aqui são raios naturalmente que caminham em trajetória retilínea. Ah, então surge a primeira interpretação. Os raios catódicos caminham em trajetória retilínea. Fez mais alguns experimentos. Segundo experimento que ele fez. Vou retirar aqui esse anteparo. Perfeito. Vou tirar o anteparo aqui para a gente tentar fazer outro experimento. Então a gente já sabe que ele vai em trajetória retilínea. Próximo experimento. Ele colocou aqui algo semelhante a um catavento para tentar entender algumas coisas sobre esse raio catódico. Quando esse raio catódico incidia no catavento, ele notava que esse catavento ele começava a girar. Ah, então beleza. Bom, qual é a conclusão que eu tiro em relação a esse catavento? Bom, se ele começa a girar, quer dizer que alguma coisa que está colidindo com as pás desse catavento apresentam massa para que essa massa, pela inércia dela, consiga mexer nessas pás desse catavento. Ah, então duas interpretações o cara teve. Primeiro, primeiro, trajetória do raio retilínea. Segunda informação, esse raio apresenta massa. Aí ele fez a última e, desculpa, mais brilhante interpretação em relação a esses raios catódicos. Qual foi a interpretação que ele fez? Ele submeteu esses raios a uma diferença de potencial. Ou seja, ele colocou uma barra, na verdade, duas barras aqui, barra que aqui em cima tinha carga negativa e barra que aqui embaixo tinha carga positiva. Você deve lembrar que, se eu coloco essa diferença de potencial, se o raio apresenta alguma carga, ele vai ser atraído por uma carga oposta a ele e repelido por uma carga semelhante a ele. Qual foi a interpretação dele? Ele notou que, quando eu colocava essa diferença de potencial, esses raios sofriam um desvio da sua trajetória em direção ao polo positivo. Qual foi a interpretação que ele tirou disso? Bom, se eles são atraídos pelo polo positivo, provavelmente esses raios catódicos, eles deveriam apresentar carga negativa. olha só que emoção, raios catódicos apresentando cargas negativas. Galera, então, qual foi o grande lance, a grande sacada de Thomson? Bom, peraí, esses raios catódicos, eles têm trajetória retilínea, massa diferente de zero e carga menor do que zero. Thomson, ele consegue propor para a gente uma relação massa-carga dentro desse experimento. Eis que surge aí a questãozinha de prova. O cara, Thomson, ele propõe para a gente a razão massa-carga dessas partículas. E peraí, se aqui só tinha hidrogênio e se Dalton falava que hidrogênio ele era indivisível, de onde estão saindo esses raios que apresentam massa, apresentam carga? De onde estão saindo esses feixes luminosos? Esses feixes luminosos estão saindo de dentro dos átomos de hidrogênio. Eis que surge a primeira ideia, meu filho. Qual é o grande lance? Eis que surge aqui a ideia da primeira subpartícula atômica. Partícula essa que era chamada de raio catódico e que hoje é chamada de elétron. Valeu, Thomson! Você foi o cara, você é o pai do elétron. Show de bola?